Audiolivro Acolhendo Sua Criança Interior Autora Stephanie Stahl Uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância Os demais capítulos desse livro se encontram na playlist do canal Seja muito bem-vindo! Se você gosta de assuntos de autoconhecimento e meditações Siga o canal para receber conteúdos diários E se esse livro fez sentido para você Compartilhe com mais amigos para ajudá-los no seu processo de evolução e crescimento Uma excelente leitura! E já deixa o seu like para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas Uma fascinante demonstração de como nossa infância pode nos causar problemas na fase adulta Mas também de como exercícios simples podem fazer nossa criança interior Recuperar a autoconfiança e a clareza que todos queremos Estilist Todos nós queremos ser amados e nos sentir seguros para expressar quem somos Mas as feridas que trazemos da infância sufocam nosso verdadeiro eu E nossas necessidades mais autênticas Assim, passamos a adotar comportamentos enraizados no medo, na vergonha e na desconfiança Neste livro, a psicóloga Stephanie Steele nos ajuda a lançar um olhar compassivo para o passado Afim de reencontrarmos nossa criança interior Aquela parte de nós que representa todas as impressões, boas e ruins, que nos foram transmitidas na infância Por meio de exemplos e exercícios práticos, você vai aprender a reconhecer os dois lados da sua criança interior A criança sombra, que representa suas vulnerabilidades e inseguranças E a criança sol, que representa as maiores alegrias e a parte de você que permanece positiva e intacta Ao fazer esse mergulho dentro de si mesmo, você vai identificar a origem de seus sentimentos Aprendendo a reformular as crenças negativas e as estratégias de autoproteção que influenciam sua vida e seus relacionamentos Seja qual for sua história, nunca é tarde para resgatar sua criança interior das sombras E viver com a alegria radiante da criança sol Stephanie Steele é uma psicóloga alemã nascida em Hamburgo Estudou psicologia na Universidade de Trier E desde 1993, mantém seu próprio consultório, onde trabalha como psicoterapeuta Estil é especialista em fobia de compromisso E dá palestras e seminários sobre temas relacionados à reconstrução da autoestima Amor e relacionamentos É autora de diversos livros de sucesso sobre esses assuntos A maior parte das sombras desta vida é causada pelo fato de bloquearmos nosso próprio sol Ralph Waldo Emerson Capítulo 1 A criança em você precisa de um lar Todo mundo precisa de um lugar onde se sinta protegido, seguro e querido Todo mundo anseia por um lugar onde possa relaxar e ser quem realmente é Idealmente, a casa em que crescemos foi um lugar assim Se fomos aceitos e amados durante a infância e a juventude Então tivemos um verdadeiro lar Nossa casa era um local acolhedor, o porto seguro com que todos sonham Então interiorizamos esse sentimento de ser aceito e querido Que se converte em uma postura positiva diante da existência e nos acompanha ao longo da idade adulta Sentimos-nos no seguro no mundo e na vida que levamos e confiamos em nós mesmos e nos outros Essa é a chamada confiança básica É como um lar dentro de nós Nos fornecendo apoio e proteção No entanto, não são poucas as pessoas que trazem da infância Lembranças bem ruins ou mesmo traumáticas Há também aquelas que tiveram uma infância infeliz Mas quase não se lembram dessas experiências Pois as reprimiram E há quem acredite que teve uma infância normal Ou até mesmo feliz Mas sob um olhar mais atento Isso se revela uma auto-enganação Mesmo que as experiências de insegurança e rejeição da infância Tenham sido reprimidas Ou que o adulto as diminua para si mesmo No dia a dia, fica evidente que a confiança básica dessas pessoas foi comprometida Elas têm problemas de autoestima e duvidam que os outros O parceiro, o chefe, um novo amigo e etc Gostem mesmo delas ou que sejam desejadas Têm baixa autoestima, são inseguras em diversos aspectos E costumam ter dificuldades para se relacionar Não tendo desenvolvido a confiança básica Falta-lhes um apoio interior Assim nutrem a esperança de que os outros transmitam a elas Esses sentimentos de segurança, proteção e pertencimento Procuram um lar no parceiro, nos colegas de trabalho, em um esporte Ou no consumo Mas se frustram Pois os outros só podem transmitir esse sentimento De modo esporádico Na melhor das hipóteses É um beco sem saída Quem não tem um lar dentro de si Tampouco vai encontrá-lo no mundo exterior Quando falamos dessas influências da infância Que junto com os fatores hereditários Definem grande parte de nosso modo de ser E nossa autoestima Estamos falando de um componente de nossa personalidade Que na psicologia é chamada de criança interior A criança interior representa todo esse conjunto de impressões Tanto as boas quanto as ruins Que nos foram transmitidas na infância Por nossos pais e por outras pessoas centrais em nossa vida Apesar de não nos lembrarmos da grande maioria dessas experiências Elas se encontram gravadas de modo indelével Em nosso inconsciente Assim podemos afirmar que a criança interior É um componente essencial de nosso inconsciente Ela abarca os medos As preocupações E as adversidades Que experimentamos desde o berço Mas também todas as influências positivas De nossa infância São sobretudo as influências negativas Que nos causam problemas quando adultos Pois a criança em nós faz de tudo para que as mágoas e as dores sofridas na infância Não se repitam Ao mesmo tempo ela continua em sua busca pela segurança e pelo reconhecimento Que não teve Os medos e os desejos atuam ativamente nas profundezas da nossa consciência No nível consciente somos adultos independentes Levando nossa vida Mas no nível inconsciente Nossa criança interior tem grande influência sobre nossa percepção Nossa maneira de sentir, de agir e de pensar É algo muito mais forte que nosso intelecto aliás Já foi comprovado pela ciência que o inconsciente é uma instância psíquica Extremamente poderosa Determinando cerca Entre 80 e 90% de tudo que fazemos e vivenciamos Vejamos um exemplo que ilustra bem isso Miguel tem frequentes acessos de raiva Quando a esposa Selma esquece algo que é importante para ele Um dia desse, segundo Selma Foi ao mercado e não comprou o refrigerante preferido de Miguel Ele simplesmente perdeu a cabeça Ela ficou perplexa Afinal de contas era só um refrigerante Mas para Miguel era o fim do mundo O que aconteceu? Miguel não entende que sua criança interior Se sente desrespeitada e desconsiderada Quando Selma esquece algo importante para ele Como seu refrigerante preferido Ele não sabe que o motivo dessa raiva imensa Não é Selma nem o refrigerante em si Mas uma ferida profunda do passado Sua mãe não levava a sério seus desejos quando ele era criança Ao esquecer o refrigerante preferido de Miguel Selma sem querer cutuca essa ferida antiga E como ele não percebe a ligação entre sua reação ao esquecimento de Selma E as experiências vividas na infância com a mãe Acaba não podendo atuar sobre os próprios sentimentos e comportamento Há outro conflito desse tipo na relação dos dois Eles brigam com frequência por motivos banais Pois não sabem o que realmente se passa dentro de si mesmos Assim como Miguel Selma também é guiada por sua criança interior Que é sensível a críticas pois teve pais muito críticos Ou seja, os excessos de raiva de Miguel Desencadeiam em Selma sentimentos antigos da infância Fazendo com que ela se sinta pequena e insignificante E por isso reage de forma irritadiça Às vezes eles chegam a considerar a separação Já que se magoam profundamente de tanto brigar por besteira Se cada um entendesse os desejos e as dores de sua criança interior Seria mais fácil expressá-los em vez de discutir por causa de refrigerante Com certeza se entenderiam melhor Ficando mais próximos em vez de se atacarem mutuamente Não é só em relacionamentos amorosos Que surgem conflitos por ignorarmos as existências de nossa criança interior Uma vez que a conhecemos Fica evidente que em muitos discursos Em muitas discussões Não são adultos tentando solucionar juntos um conflito Mas crianças interiores se estapeando Um exemplo é quando um funcionário reage à crítica do chefe Se demitindo Ou mesmo quando o presidente de um país Responde a uma violação de fronteira com um ataque militar Não conhecer a criança interior Traz grande infelicidade Levando a conflitos interpessoais Que não raro saem do controle Isso não quer dizer, no entanto Que as pessoas que adquiriram confiança básica Graças a uma infância feliz Vivem sem preocupações e sem problemas A criança interior dessas pessoas Também sofrem golpes Afinal, não existem pais perfeitos Tampouco uma infância perfeita Elas herdaram dos pais Não apenas influências positivas Mas também traços difíceis Que podem lhes causar problemas mais tarde Geralmente, não são problemas gritantes Como os acessos de raiva de Miguel Elas podem ter dificuldade em confiar em alguém Fora do círculo familiar, por exemplo Ou evitar ao máximo Tomar decisões importantes Ou ainda, quem sabe Preferem permanecer em sua zona de conforto A se arriscar Mesmo assim, as influências negativas da infância Nos limitam Impedindo nossa evolução E prejudicando nossos relacionamentos De qualquer modo Algo que vale para quase todos nós é Somente quando conhecemos Nossa criança interior E a acolhemos É que nos abrimos Para descobrir os profundos anseios E cicatrizes Que trazemos dentro de nós Só então Podemos vir a aceitar Esse lado ferido De nossa alma E começar a curar parte dele Assim, fortalecemos Nossa autoestima E a criança em nós Finalmente tem a chance De encontrar um lar Esse é um pré-requisito Para construirmos Relações mais tranquilas Amigáveis e felizes E para conseguirmos Encerrar relações Que não nos fazem bem Ou até nos adoecem Este livro Vai ajudar você A conhecer sua criança interior E acolhê-la Vai ajudar você A abandonar Esses antigos padrões Que dão em becos Sem saída E trazem sofrimento Vai lhe mostrar Como substituí-los Por novos comportamentos E perspectivas Que contribuam Para uma vida melhor E relacionamentos mais felizes Fim do capítulo 1 Os demais capítulos Se encontram na playlist do canal Deixe o seu like E envie para algum amigo Que faça sentido Até o próximo vídeo E aí E aí